Bom, noticiamos aqui, esta segunda-feira, 600 unidades do INSS reabriram pelo Brasil, mas essa reabertura foi acompanhada de muita polêmica, porque em alguns locais os peritos não foram, né? E aí, aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, por conta também de uma liminar, as agências não puderam ser reabertas. Beatriz Manfredini ontem trouxe informação pra gente, hoje, novamente. Beatriz, você está em frente a uma agência, como a gente pode perceber. Alguém foi por aí? Ainda tem gente achando que elas podem estar abertas? Bom dia, Kalina, Thiago, bom dia a todos. Pois é, Kalina, como você disse, ontem eu estava aqui em frente a uma agência do INSS, essa mesma, aqui na Vila Mariana, na capital paulista. A diferença é que hoje, como a gente pode ver aqui atrás de mim, ela está vazia. Ontem, muita gente veio até aqui achando que ia conseguir ser atendido, muita gente tinha aquele agendamento prévio feito no site ou no aplicativo do INSS e acabou vindo sem saber que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tinha suspendido a reabertura das agências aqui em São Paulo. Mas hoje não. Parece que essas pessoas já foram avisadas ou viram as notícias. A gente acompanhou, entrevistou o presidente do INSS, Leonardo Rolim, ontem no Jornal da Manhã, como você disse. Então, hoje, por enquanto, eu estou aqui durante a manhã. Ninguém veio até o momento desavisado, achando que poderia ser atendido, viu, Kalina? Aqui, como a gente sabe, em São Paulo não tem previsão ainda para reabrir as agências. A gente não sabe quando que a Justiça vai liberar. O INSS disse que ia recorrer dessa decisão aí de não permitir a reabertura aqui em São Paulo, mas que, por enquanto, as pessoas precisavam reagendar esse atendimento ou pelo aplicativo ou pelo site do meu INSS ou pelo telefone 135. E, como você disse, a gente não viu problemas só em São Paulo. Teve problemas no Brasil inteiro. Cerca de 600 agências do INSS reabriram ontem, mas muita gente ficou sem a consulta da perícia. Os médicos, os peritos resolveram não voltar a trabalhar porque eles disseram que as condições ainda não estavam seguras nem para que eles voltassem a trabalhar e nem para que os clientes, os segurados, fossem até eles, que ainda faltava equipamento, que muitos consultórios de perícia ainda estavam sem aquela revisão, sem os protocolos de segurança e, por isso, eles resolveram não voltar a trabalhar. Como eu disse, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, falou ontem com o Jornal da Manhã, conversou com a gente. Mais tarde, ele admitiu que houve aí uma confusão na reabertura, que faltou planejamento e pediu, inclusive, desculpas aí pelo problema de muita gente que ficou sem a consulta, então, com os médicos peritos. Segundo o próprio INSS, cerca de 7 mil pessoas em todo o Brasil foram prejudicadas só ontem, segunda-feira, por causa desse problema, viu, Kalina? Vale lembrar que ainda não tem data para que os médicos peritos voltem a trabalhar porque eles precisam esperar que os consultórios aí sofram essa inspeção, Kalina. Beleza, as informações da Beatriz Manfredini sobre a reabertura das agências do INSS. Obrigada, Beatriz. Bom trabalho para você.